Muito alegria estar aqui, o prefeito cada vez mais investindo na educação e investindo na educação de qualidade, também na área de saúde. Agora aqui saudar a mesa, o nome da nossa amiga e da paz, que tenha sim um sonho de alcançar todas as escolas, como estamos indo na escola, isso é muito bom, Rita. Parabéns por esse seu sonho, parabéns por agradecer aqui, que a educação e saúde, e aliás, todas as secretarias, todos os serviços, tem que andar cada vez mais juntos. Porque se a gente andar de mão de dados, quase a certeza que a gente consegue alcançar muito mais objetivos e ideias, que é a ideia, que é o sonho, que é o plano de trabalho no prefeito da objetiva em Caxias. Quero aqui parabenizar todas essas crianças e pedir elas uma salva de palmas para todos os santos. Muito especial para todos os santos, a Camila, né? Estou meio querida, isso é mais gostoso de ver, né? É a forma da prova do projeto, muito bem. Então é isso. Quero aqui parabenizar as gestoras das escolas que ajudaram com que tudo isso acontecesse, né? A professora Marlete, a professora Edneuza, a professora Joana, a professora Guilhermeide, Esqueci alguma, a gente toda já recebe o que eu estou falando. Então, a todas essas diretoras, a gente quer ajudar com que acontecesse o santos em uma escola, porque a gente sabe que quando o diretor é o nosso parceiro, tudo mais acontece, tudo de melhor acontece. Então, parabéns e agradecemos imensamente aqui aos pais e familiares dessas crianças. Porque vocês também dedicam muito tempo em vocês, aos senhores, e fazem com que essas crianças nos entreguem relações muito bonitas, né? E isso é que importa. Para mim, como professora, gente, quando a gente vê uma relação feita de um aluno dizendo, falando sobre isso, a gente fica muito feliz. Porque é sinal de que ele aprendeu a escrever, que ele aprendeu a ler, e que ele tem uma interpretação muito boa. Então, a mulher quer as melhores relações que são escolhidas, não é isso? Então, parabéns a vocês, pais, irmãs, aos parentes, amigos que estão aqui, porque sem a família também essas crianças não estão aqui, é verdade.